Música Quero me encontrar, mas não sei onde estou Nem como procurar algum lugar mais calmo Longe dessa cruz e dessa gente que não se respeita Tenho quase certeza que eu não sou daqui Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João Gosto de São Francisco e São Sebastião E eu gosto de mim, mas vai ver que é assim mesmo Vai ser assim pra sempre Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente Estou cansado de bater com ninguém Você me deixou sentindo tanto frio Não sei mais o que dizer Fiz comida Falei teu sono, fui teu amigo Te levei comigo e me diz Pra mim o que é que ficou Deixa ver como viver é bom Não é a vida como está E se as coisas como são Você não quis tentar me ajudar Então A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? É uma! A culpa é de quem? A culpa é de quem? Deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de Seguir A paz Amém